Tá A mesa A mesa Tá vendo os docinhos Fui tudo feito aí pela minha esposa Com a ajuda da minha mãe Da mãe dela O bolo Aqui está o painel aí Chá de bebê da Rebeca Espera aí Deixa eu mostrar aqui Mostrar um pouco Espera aí Aqui ó Vou E agora eu vou Mostrar Algumas pessoas que estão aqui Presente A Juliana vai estar passando a câmera E vai estar mostrando algumas pessoas que estão presentes Aqui Pode colocar Aqui ó Pode passar Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Seu pai Seu pai